Quebrou na sua prova? Tava treinando bem direitinho, de repente, pum, quebrou. E aí faz um tempo bem aquém do que você tinha se planejado pra fazer? Acho que tem um erro aí, sabe onde? Na estratégia de prova. Hoje eu vou falar tudo pra vocês. Vem comigo, eu sou Valdir Braga, este é o canal Corrida e Performance. Bora! Bora lá, pessoal! Valdir Braga aqui, doutor em fisiologia, pós-doutor em fisiologia, maratonista, 2 horas e 45 em Chicago. Vou entregar pra vocês um conteúdo bem bacana hoje sobre estratégia de prova. Não há nada mais frustrante que cause mais tristeza, mais decepção, que você fazer um ciclo de treinamento pra aquela sua prova-alvo e no dia da prova você quebrar, não é verdade? Talvez você tenha escolhido a estratégia de prova errada, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Na verdade, 90% dos casos onde dá ruim na sua prova é porque você fez a estratégia de prova errada. Muitas das vezes você erra na intensidade. Hoje a gente vai abordar três tipos de estratégia de prova. Eu vou usar a maratona como exemplo, todo mundo sabe que eu sou especialista em maratona, mas serve pra qualquer distância, serve pra 5km, serve pra 10, serve pra 21. Então fiquem ligados nessa dica aqui pra você não errar na sua próxima prova. Antes de iniciar o assunto propriamente dito, eu quero agradecer o carinho de várias pessoas que me mandaram mensagens de apoio, mensagens de solidariedade, eu tenho sofrido um pouquinho com alguns haters. Agradecer também as pessoas que sempre que me encontram, me abraçam, pedem pra tirar foto, isso é muito bacana. A missão de ajudar vocês a evoluir na corrida é muito satisfatória, recompensa demais todo o esforço que eu tenho feito aqui. Bora falar dessas estratégias? Não tem segredo, cara. Basicamente são três estratégias. A gente vai dividir a prova em duas metades. A primeira metade da prova, a segunda metade da prova. No exemplo que eu tô dando, maratona. Maratona, primeiros 21, segundos 21. Se a gente estivesse falando de meia maratona, a gente dividiria 10,5, 10,5. Se a gente estivesse falando de 10km, 5,5, 5km, 2,5 e 2,5. Mas vamos falar da maratona. Se eu pego a primeira metade da prova, os primeiros 21, e a segunda metade da prova, os próximos 21km, eu tenho duas metades. Se eu faço o mesmo tempo na primeira metade e na segunda metade, ou seja, se eu faço tempos iguais, eu estou fazendo o que a gente chama de splits iguais. Split é justamente dividir. Eu dividi em duas metades. Então, se a minha primeira meia vai ser igual à segunda meia, ou a segunda meia, eu consigo reproduzir o que eu fiz na primeira meia, eu fiz um chamado split igual. Splits iguais. Certo? Vamos para o segundo exemplo. Se eu faço a primeira metade forte e a segunda metade lenta, e isso acontece quando você quebra, eu tenho, então, o primeiro split mais rápido, segundo split mais lento. Se eu levei mais tempo para fazer a segunda metade, eu estou fazendo o quê? Um split positivo. Depois eu vou botar aqui no gráfico para ficar fácil de entender. E se eu faço a primeira metade mais lenta, guarda energia, e avanço para fazer a segunda metade mais rápida, eu fiz um split negativo. negativo. Bora esmiuçar cada uma dessas estratégias e falar os prós e contras de cada uma delas? Bora! Bora começar com os splits iguais, não é? Então, eu vou trazer aqui para o gráfico para vocês. Estavam com saudade do quadrinho, não estava? Vamos lá. Split igual. Então, vamos dizer um pace aqui de 5. 5 minutos por quilômetro. Eu faço a primeira metade nesse pace, passo a meia aqui, digamos, para 1 hora e 45, e faço a segunda metade também nesse pace. Tem pequenas oscilações aqui, mas digamos que eu vou terminar a minha prova aqui, a minha maratona, em 3 horas e 30 minutos. Pronto. Eu fiz a segunda metade igual à primeira. Eu fiz 2 meias de 1 hora e 45, esse seria o even split, o split igual perfeito. Obviamente que isso não acontece. A gente vai desacelerar aqui 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e é normal, tá certo? Bora falar do split negativo. No split negativo, vou utilizar o mesmo caso, só vou mudar a cor, tá certo? Então, no split negativo, o que aconteceu? Eu saí num pace 5, saí num pace 5, quando eu passei a meia, me sentindo bem, eu acelerei, baixei o pace, nesse caso aqui, eu terminei a maratona em 3 horas e 15 minutos. Então, eu passei a primeira meia também pra 1 hora e 45, e na segunda metade eu fiz aqui, vocês que são bons de conta, 1 hora e 30 na segunda metade. Então, eu negativei a segunda metade. E vamos ver o que acontece no split positivo. Eu vou chegar pra explicar cada um deles. Split positivo, o mesmo esquema. Saio no pace 5, saio no pace 5, só que quando eu passo a meia, eu não consigo sustentar esse pace. E eu tô falando a meia, tá, gente? Mas a gente pode perder esse pace a qualquer momento da prova. Eu tô dando um exemplo hipotético, teórico, onde você vai perder esse ritmo aos 21. Mas você pode perder muito antes, aos 15, aos 18. Ou, mais comum, pode perder lá na frente, com 28, com 32, com 35 quilômetros de prova. E aí, você faz aqui, na verdade, em 4 horas. Fez em 4 horas. Então, eu passei a meia pra 1 hora e 45, mais a segunda metade, eu vou fazer essa meia aqui, pra 2 horas e 15. Olha que lástima! Passei 1 em 45, fiz a segunda metade em 2 horas e 15. Aqui, eu passei 1 em 45, fiz a segunda metade, só pra manter aqui o padrão de cor, em 1 em 45. Aqui, eu passei 1 hora e 45, fiz a segunda metade em 1 hora e meia. Percebem que eu tenho 3 situações muito possíveis de acontecer? A primeira, onde eu comecei num pace, e perdi o pace, desacelerei, a gente chama de split positivo. Aquela que eu consigo manter a primeira metade da prova e a segunda metade da prova relativamente iguais, eu cheguei no even split. Splits iguais. E aquela, onde eu consigo acelerar no final, eu cheguei, então, no tão famoso split negativo. E aí, qual é melhor? Fala pra mim. Já deixa nos comentários antes de eu explicar. Fala. Qual é melhor? Split negativo, split positivo ou splits iguais? Comentou? Já deu like no vídeo e se inscreveu? Agora vamos miuçar e entender cada uma dessas partes. Vamos lá. O que acontece no split positivo? O split positivo é o que mais acontece. E é onde a galera erra e é onde você quebra na tua prova. Porque você vinha num pace 5, chegou aqui, você quebrou. Quebrou, não conseguiu sustentar. Geralmente, isso vai acontecer porque você não estava treinado pra sustentar, no nosso exemplo hipotético, um pace 5 até o final. Então, você saiu muito forte e não sustentou. E aí, você quebrou. E aí, você pode quebrar de várias maneiras. Na melhor das hipóteses, você simplesmente não consegue sustentar. Num caso mais dramático, e a palavra é essa mesmo, e só quem passa por isso sabe, você pode tentar sustentar um pace inicial que você não está preparado e a sua musculatura num mecanismo de defesa começa a ter o quê? Cãibra. E aí, você começa a ter muitas dores. E aí, esse pace vai subir porque você está em dor. Você está morrendo de cãibras e você não vai conseguir sustentar. Então, prestem atenção. Se tem uma mensagem importante pra vocês anotarem e não esquecer mais, é a seguinte. Nos primeiros 5, 10 quilômetros de uma maratona, todo mundo corre fácil. entender dosar esse pace porque você vai correr 42, não são 5, não são 10, não são 21, é muito importante. Então, tem que se segurar. Não pode fazer força muscular, não pode fazer força mental. Você tem que pensar lá na frente. A maratona começa depois dos 32. Então, se você estava preparado pra fazer aqui 5 e 15, e você saiu a 5 achando que ia dar, caramba, tô no polimento, tô bem, tô voando, fiz um trotinho ontem, cara, eu acho que dá. Não existe acho na maratona. Ou você tá preparado pra fazer ou você não tá. Então, se era pra sair a 5 e 10, 5 e 15, você saiu a 5, você não vai sustentar e você vai fazer um split positivo. Tem gente que tem essa estratégia kamikaze. Não, eu vou dar um pau na primeira e ver o que sobra pra segunda. Boa sorte. Eu não gosto. No segundo caso, vamos pular pro split negativo, pro outro extremo. O que acontece aqui no split negativo, nesse outro extremo? Você, muitas das vezes, tá um pouco inseguro. você tá preparado pra fazer aquele pace, mas você é precavido demais. Então, você poupa muita energia no início da prova. Tá preparado pra fazer 4 e 15 de pace, mas larga a 5. Então, você vai se segurando, vai se segurando, vai se segurando até a hora de soltar. E aí, você solta. Quando você solta, você consegue acelerar e entrar naquele pace. Legal, você não quebrou. Você negativou. Negativou muito aqui, como no nosso exemplo, geralmente não se negativa tanto assim. Mas qual é, qual é o pulo do gato aqui? Cara, se você tava treinado pra fazer a 4 e 15, 4 e 20, porque você passou 21 quilômetros correndo a 5, num pace muito acima. Você, nesse caso, perdeu a oportunidade de fazer um tempo melhor. Faz sentido pra vocês? Bora falar do even split. O even split é o ideal. É quando você se conhece, então ele requer uma certa maturidade, um autoconhecimento, porque aí você vai trabalhar dentro da sua capacidade que você está preparado pra fazer do início ao fim da prova. E aí aquela prova sai justinha, você tem uma variação ali de mais ou menos 2 quilômetros. Isso é bacana. Tudo isso que eu tô falando aqui se aplica quando a sua prova é plana. Só na prova plana, professor? Não, não necessariamente. Eu acabei de fazer a maratona de Boston em abril. Como é que foi a maratona de Boston? Eu passei a meia pra 1,24 e 30 e fechei a prova em 2 horas e 51. Ou seja, eu perdi ali 2 minutos, né? 1,24 e 30 daria 2,49. Só que a segunda metade de Boston são 4 ladeiras gigantes. Então eu perdi 2 minutos nessas ladeiras, mas eu considero aí quase que um even split. Muita gente saiu muito forte no início de Boston, aproveitando as ladeiras e depois não subiu. E aí faz aquele split positivo, horroroso, que acaba com a sua prova. Depois, na mesma semana eu fiz Londres. Como é que foi a história de Londres? Londres eu já tava inseguro, eu nunca tinha feito uma maratona com intervalo de 6 dias entre uma e outra. Mas eu tava num shape de 2,49. Só que eu saí a 4,15. Eu vinha a 4,15, 4,15, na verdade o primeiro quilômetro foi 4,20, me segurando e fui me sentindo bem. E eu tava monitorando as dores, a minha inflamação de Boston que tinha sido há 6 dias atrás. Mas do ponto de vista cardiovascular, o meu fitness estava lá em cima. E aí eu passei a meia pra 1,29 alto e consegui negativar 1 minuto e fechar em 2,58. Então eu consegui negativar, mas aquela negativada de 1,2 minutos que eu particularmente ainda chamo de splits iguais, even splits. Então essa é a melhor maneira de você fazer as suas maratonas. Mas pra isso, como eu falei, tem que ter experiência, tem que se autoconhecer e tem que praticar o pace de prova. Faça o longão todo no pace de prova. Tem metodologia de treino que indica que sim, tem metodologia de treino que diz que não. Eu não recomendo, eu gosto sempre de ficar com trechos em ritmo de prova, mas não o longão todo porque desgasta demais, mas esse é assunto pra outro vídeo. Entenderam a estratégia de prova? Então tem que se conhecer e não se pode correr risco, não se vai pra uma maratona achando o que vai dar se você não treinou praquilo. Se você tá bem acompanhado, você sabe qual é a estratégia de prova, você sabe o pace que você consegue segurar até o final, fica com esse pace. Não se iluda, não ache que você porque tá bem, porque você tá descansado do polimento, tá carbado, tá energizado, você vai conseguir fazer um milagre no dia da prova, senão você acaba quebrando e fazendo seu split positivo. E aí, gostaram? Fala pra mim agora, sua última prova foi split positivo, split negativo even split. Fala pra mim agora que eu quero saber, eu quero muito saber. Pessoal, não esqueçam do Projeto Majors, Projeto Majors tá rolando, o banner com os nossos patrocinadores tá aí, tem muitos patrocinadores novos chegando, é muito legal. Eu já fiz Boston e Londres. Próximas provas, na sequência, Berlim, Chicago, Nova York, vai ser uma aventura bem bacana, três provas praticamente em 30 dias, mais um desafio pra mim, tô treinando e o Projeto Majors tá em andamento. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, aguardo vocês com todo carinho do mundo aqui no nosso canal Corrida e Performance. Bora! Corrida!